Fala, guerreiros! Faleza Ara, começando mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais um vídeo aqui visualado com vocês. No vídeo de hoje, tá? Vim aqui pagar um bisu ultra mega blaster pra vocês aí do outro lado de como se tornar um sargento do Exército Brasileiro, exatamente. Hoje eu vou estar falando pra você aí que tem uma vontade, um desejo ou até mesmo um sonho, uma vocação de se tornar sargento do Exército Brasileiro. Três maneiras diferentes de você entrar no Exército Brasileiro e se tornar sargento, lógico, né? E fica o bisu também. Duas dessas três maneiras você não é obrigado a fazer prova pra entrar. Mano, o vídeo de hoje tá super bisurado. Acompanha ele até o final, beleza? Já deixa o like aí pra fortalecer. Se inscreva no canal também, caso não for inscrito, beleza? E bora pra tela do meu computador que eu quero pagar o bisu pra vocês passo a passo pra não surgir nenhuma dúvida. Lógico, né? Se surgir qualquer dúvida, pergunta ou curiosidade, deixa nos comentários aí, beleza? Que eu vou estar respondendo. Então é o seguinte, rapaziada. Primeiramente, pra você se tornar sargento do Exército Brasileiro, beleza? Tem que deixar o like. Tem que deixar o like aí, mano. Deixa o like aí que vai ajudar bastante, beleza? Mas brincadeiras à parte, bora lá. Pra você se tornar sargento do Exército Brasileiro, existe três maneiras, como eu falei. A primeira maneira é via serviço militar obrigatório, que é o assunto, o conteúdo que eu venho falando mais atualmente aqui no canal, beleza? Não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo, né? Mas vai que futuramente eu tenha mudado. Mas atualmente, em 2021, tô falando bastante sobre serviço militar obrigatório, beleza? A segunda maneira é via processo seletivo. Esse assunto eu não falo muito, não me aprofundo nele, beleza? Só falo quando é esse tipo de vídeo, falando o que é o processo seletivo pra você, beleza? E o terceiro, né? É via concurso público. Eu também não falo muito sobre concurso público, não me aprofundo nele. Porém, é o que eu indico mais, é o que eu mais falo pra quem quer ser militar, beleza? Então o guerreiro pergunta pra mim, Farias, como é que faz pra ser militar? Pra você que tem abaixo dos 23 anos, por exemplo, né? Entre via concurso público pra ser militar de carreira. O bismo máximo é ser militar de carreira, beleza? Mas bora lá pra não confundir vocês, beleza? Primeiramente, vamos falar aí sobre serviço militar obrigatório, né? Que é o assunto que eu domino mais, como eu falei pra vocês, beleza? Rapaziada, resumidamente aqui falando sobre o que é serviço militar obrigatório, né? Que eu sei que esse vídeo aqui vai chegar em pessoas que não fazem parte do nosso mundo, do nosso nicho, né? Então, resumidamente, o serviço militar obrigatório é aquela etapa que você tem 18 anos e vai ter que se alistar pra saber se vai servir ou não. Simplesmente é isso aí, beleza? Se você conseguir servir, você vai entrar aí sendo recruta do Exército Brasileiro, beleza? E é lógico também, pra quem tiver dúvida aí, todas as etapas aí, todo o processo que acontece até você se tornar recruta, demora um bom tempo, beleza? E todas elas tem aqui no canal falando como é que acontece, beleza? Mas, primeiramente, cara, você entra como recruta, beleza? E aí o recruta fica ali de 10 a 12 meses sendo recruta. Se você não for dispensado, você consegue prorrogar o tempo de serviço e engajar. Se você conseguir uma vaga dentro do quartel e se tornar soldado antigo. Aí é chamado só de soldado mesmo, beleza? E aí, sendo soldado, cara, em alguns quartéis, eles lançam o curso de CFC. O que significa esse curso de CFC? Curso de formação de cabo. É um curso que vai te habilitar a se tornar cabo, beleza? Então você vai fazer um curso que tem tal período, tem tal prova, tal matéria e no final, se você passar, recebe lá o seu certificado, beleza? Depois que você tiver com os certificados em mão, não é preciso ser cabo ainda, beleza? Ter publicado a sua vaga, você está com a promoção de cabo, não é preciso. Mas, você já pode também fazer o curso de CFST. O que significa? Curso de formação de sargento temporário. Esse curso vai te habilitar a ser sargento temporário dentro do Exército Brasileiro, beleza? Então, basicamente, essa é a primeira maneira que você consegue ser sargento dentro do Exército Brasileiro. Uma observação bem importante, tá? Não são todos os quartéis, rapaziada, que fazem esse mesmo processo aqui, beleza? Infelizmente. Ou seja, não são todos os quartéis que tem curso de cabo, não são todos os quartéis que você consegue sair sargento. Isso vai depender muito do quartel onde você vai servir, beleza? Então, tem também isso aí. E outro bizu, cara, vou falar logo de cara aqui também, né? Por exemplo, no quartel onde eu servi, só quem conseguia fazer curso de cabo ou curso de sargento é quem era peixada. O que é peixada? É o filho do sargento, conhecido do capitão, né? Sobrinho ali do tenente, tá entendendo? Então, tem que ter um conhecido dentro do quartel pra poder indicar você. Se você não tiver, fica bastante difícil, beleza? Então, essa é a primeira maneira e a real aqui pra vocês. A segunda maneira aqui é via processo seletivo, beleza? Via processo seletivo, rapaziada, simplesmente, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que pesquisar aí no site da sua região militar. Como assim, cara? O que é região militar? Você vai pesquisar aí, eu vou mostrar aqui na tela pra vocês, ó. Regiões militares, já aparece aqui, beleza? As regiões militares, cara, é, digamos que, os estados, porém, do militarismo, né? Essas são as regiões militares. Existem 12 regiões militares, beleza? Espalhado por todo o Brasil. Por exemplo, eu moro aqui no Nordeste, eu sou da décima região militar, beleza? Então, você que tá aí assistindo esse vídeo atualmente, vai achar onde você mora, né? Você sabe onde é que você mora, no caso. Então, é a região onde você mora. E aí, você vai pesquisar no site aí da região onde você mora. Por exemplo, eu falei que eu moro na décima região militar. Então, eu vou pesquisar aí, ó, 10RM ou décima região militar. E vai aparecer aí o site, né, ó, comando da décima região militar. Vou clicar aqui, é o site da região onde eu moro, né? Você vai pesquisar aí a região onde você mora, beleza? E aí, você vai pesquisar por processos seletivos. No caso aqui da minha região, tá bem aqui em cima, ó. Processos seletivos, beleza? E logo aqui, cara, vai pesquisar aqui pra baixo e vai ter, ó, seleção pra ser oficial temporário. Seleção pra ser oficial temporário. Aqui, no caso, é médico, né? Seleção pra ser sargento técnico temporário. E seleção também pra ser cabo temporário. Tem como você entrar direto sendo cabo. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, ó. É esse vídeo aqui, ó. Como se tornar um cabo com 19 a 40 anos. É quase o mesmo título desse vídeo aqui, né? Vou deixar o link aí na descrição e no card aí, beleza? Pra você assistir depois desse aqui, caso você queira. Mas, vai clicar aqui, ó. Seleção pra ser sargento técnico temporário para 2022, ano que vem. E vai clicar aqui no edital, beleza? Clicando no edital, ele vai te instruir. Vai te dar aqui todo o edital de tudo. Exatamente tudo que você precisa saber. Única coisa que você precisa fazer agora é ler. Baixar e ler, né? Que eu não vou pegar esse vídeo aqui pra ler. Deixa eu ver quantas páginas tem o edital da minha região. No caso, tem 34 páginas. É poucas páginas, né? Mas tem que tirar um tempo aí pra você poder ler, beleza? Então, no processo seletivo, você não precisa fazer prova pra você entrar. Vai ser por valorização de títulos, beleza? Então, você vai ter que ter valorização de título pra poder se destacar e conseguir uma vaga, beleza? Então, tem aqui, cadastro, exposições, preliminares, requisitos, inscrição, inspeção de saúde e tal, e tal, e tal. Tem tudo. Se eu pesquisar aqui, ó, contra F aqui, idade, idade mínima, idade mínima, deixa eu ver se aparece aqui, ó. Tem aqui, rapaziada, ó, tem aqui, ó, requisitos gerais para incorporação no exército brasileiro. O candidato deverá atender aos seguintes requisitos, ser voluntário, ser brasileiro, nato ou naturalizado, ter no mínimo 1,60 de altura no sexo masculino, 1,55 para sexo feminino, ter no mínimo de 19 anos de idade até 31 de dezembro de 2022 e, no máximo, 40 anos de idade na data da incorporação. Tá entendendo? Então, mano, aqui tem dizendo tudo o que você precisa saber. Inclusive, cara, pra você que tá assistindo esse vídeo agora, vou mudar a tela aqui rapidinho, compartilha esse vídeo aqui, cara, com aquela pessoa que você sabe que tá desempregado ou, muitas das vezes, é um mecânico, é um motorista, tem um técnico em alguma coisa, beleza? Uma especialidade diferente e não sabe essa oportunidade, mano. Compartilha esse vídeo com essa pessoa, beleza? Ah, Farias, mas geralmente quais são as vagas que eles pedem? Vai ter aqui, beleza, rapaziada? Todas as vagas e tudo mais, tudo vai tá aqui direitinho. Mas, geralmente, cara, eles pedem mecânico, motorista, técnico de ar-condicionado, técnico em eletrônica, técnico de laboratório, beleza? Pra galera aí da área da saúde. Mano, tem vários técnicos, beleza? Tem vários técnicos que são pedidos. Vai depender muito do edital da sua região, beleza? Não existe ali uma padronização de chamada todos os anos, beleza? Eles vão pedir o que eles precisar, simplesmente é isso, beleza? E o requisito é ter um técnico, beleza? Você tem que ter um técnico aí pra se tornar sargento técnico temporário do Exército Brasileiro, beleza? Então, procura aí, pesquisa o site da sua região, pesquisa por processo seletivo e dá uma lida no edital aí, beleza? Então, fica o bisu. Então, bora lá pra terceira e a última. A terceira e a última aqui, rapaziada, é via concurso público, beleza? Rapaziada, no concurso público é bem simples, certo? Todos os anos abrem concurso pra você se inscrever. Então, o concurso público, cara, todo mundo pode fazer, beleza? Todo mundo mesmo. Porém, existem também os requisitos. Se você pesquisar aqui, ó, prova da ESA, beleza? Então, rapaziada, carregou aqui, quase não carrega o site, pelo amor de Deus, né? Alô, Exército, dá um atualizado nesse site aí, que pelo amor de Deus, né? Então, esse é o site aqui, beleza? Que você vai entrar pra saber as informações. E tem aqui, ó, ingresso no Exército, veterano e tudo mais, concurso CFG, ó. Tá claro aí, né, mano? Porque o site é assim mesmo, ó. Retire suas dúvidas, notícias, ingresso na seleção, etapas do concurso, provas anteriores, exame de aptidão e tudo mais, tudo mais. Vai ter tudo aqui no site falando pra vocês como é que funciona o concurso. Mas, os requisitos básicos, vou falar pra vocês aqui agora, beleza? Aqui é do concurso da SpaceX e aqui é do concurso da ESA. Vou dar um zoom aqui, ó, pra vocês verem direitinho, beleza? Escola de Sagem das Armas, ESA, beleza? Isso significa ESA. Requisitos sexo masculino ou feminino com idade prevista no edital do concurso. Que idade? Idade, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos, completado até 31 de dezembro no ano da matrícula. Ou seja, você tem que ter, no máximo, 24 anos no ano de curso de formação. Então, você tem que passar na prova com 23 pra estar com 24 no ano de curso da matrícula do curso de formação, beleza? Presta atenção nisso aí. A escolaridade. É preciso ter concluído o ensino médio ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio, beleza? Inscrições encerrada para esse ano, né? De 2021. Edital, clica aqui. Você vai clicar e ele vai te direcionar aqui, ó, pro edital. E olha o tanto de página aqui que tem. Olha o tanto aqui, ó. Vou dar um zoom menos aqui, né? Olha aí. Mano, tudo que você precisa saber tá aqui também, cara. Tudo mesmo, ó. Tudo, 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 tudo. É extenso, é extenso. Mas é uma informação pra você pesquisar, estudar, saber mais o que você realmente quer pra sua vida. Quer ser sargento de carreira? Isso aqui, mano, não é nada pra você. É só o início de tudo, beleza? Tem que ler o edital pra saber onde tá se metendo, beleza? Então, rapaziada, basicamente é isso aqui, beleza? As três maneiras que tem pra você aí ser sargento do Exército Brasileiro. Serviço militar obrigatório, processo seletivo e concurso público. Então, espero ter ajudado, beleza? Ter informado vocês. É um bizu bem simples, mas que muitas pessoas, muitas das vezes, nem sabem que existe, beleza? E pra você que já sabia desses bizus, compartilha esse vídeo aqui pra quem não sabe, cara. Pra aquele seu amigo, pra um pai de família, pro camarada que tá desempregado, né? Nós estamos passando pela situação difícil e não sabe como é que funciona. Se você não souber explicar, compartilha esse vídeo aqui que vai tá ajudando tanto essa pessoa quanto o canal aqui também, beleza? Tamos demais. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra fortalecer. Se inscreve no canal como for inscrito. E tamo junto de mais. Forte abraço, fiquem com Deus. Progresso sempre e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.